Estou com Jonas Bacelar, que foi o brasileiro que trouxe o carnaval para Luxemburgo, a nossa maneira de festejar. Porém, a ideia aqui de Luxemburgo, então, eu tenho feito assim, eu venho só no período do carnaval mesmo. E como que surgiu a ideia para o carnaval aqui em Luxemburgo? Eu cheguei em Luxemburgo em 2005, no final de 2005, e essa questão de evento, que eu não vim com a ideia de fazer eventos. Eu tinha parentes aqui, eu sempre tive a vontade também de conhecer a Europa, aí eu vim, e depois que eu estava aqui um tempo, eu... aí vem aquela vontade de fazer eventos, que é como um vírus, sabe? Sim. E aí eu fiz alguns eventos, agora todos fechados. A questão da vibe, do momento ali, a gente acaba curtindo um pouquinho de cada. Porém, eu tenho uma atenção muito grande na questão do que a música transmite, sabe? Sim. A letra da música, então... 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 A letra da música, então...